Para uma série que existe há mais de 20 anos, One Piece com certeza deixou mais perguntas do que nos entregou respostas. Isto não é necessariamente uma coisa ruim, One Piece só poderia ter chegado tão longe por causa de como seus mistérios são tão envolventes e abundantes. One Piece encapsula perfeitamente a sensação de aventura, fazendo com que os fãs se perguntem o que está por trás de cada virada de página. Mas se tem um mistério que movimenta muito os fãs de One Piece é o olho fechado de Zoro. Todo fã já fez uma teoria sobre isso e guardam suas respostas como algo canônico até que se prove ao contrário. Zoro tem poderes ocultos ou foi apenas uma escolha de design? Bom, recentemente o criador da série One Piece nos deu uma resposta que pode talvez sanar a sua dúvida. Quer saber mais sobre o olho fechado de Zoro? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje a gente vai falar sobre o olho do Zoro. Quem nunca entrou num debate, numa conversa sobre o que aconteceu com o olho do Zoro? Por que os chapéus de palha nunca comentaram nada sobre aquela cicatriz? Existe um poder oculto? Ou será que o Zoro só colocou ali uma lente azul para ficar esteticamente diferenciado do mundo do One Piece? É apenas um design criado pelo Oda ou tem algo por trás disso? Curiosamente o Oda deu uma entrevista bem recente que talvez vai jogar mais lenha nessa fogueira e nessas discussões. Mas antes de eu falar, aproveita para se inscrever se você é novo aí no canal. Escritão é galáctico, dispara o like para dar uma fortaleza. E agora com vocês, todos os segredos do olho do Zoro. Então bora lá, pior geração. No enorme mundo do One Piece, o criador da série, Eiichiro Oda, parece ter uma história em mente por trás dos menores detalhes. E quem é fã de longa data de One Piece sabe que nada é colocado por acaso. Um tópico que é muito especulado entre os fãs é sobre o primeiro companheiro de Luffy. Oro no Azoro e o seu olho fechado, existe um mistério por trás disso? Até hoje é um dos segredos mais bem guardados de toda a série de One Piece e claro, um dos mais debatidos. Esse mistério existe por motivos até que simples, diversos outros animes se valem do uso narrativo de olhos que escondem poderes secretos. Naruto sem dúvida é o rei quando pensamos sobre isso com todos os seus poderes incríveis gerados a partir dos olhos. E essas teorias sobre o Zoro ganharam força logo no início quando ele surgiu com uma cicatriz no seu olho fechado. Lá no capítulo 599, isto em 2010 e poderes oculares estavam em alta nesse período. E apesar de engraçar até os dias atuais, ainda tem fãs que acreditam que o Zoro possa ter um Sharingan escondido ali naquele olho fechado. Bom, os anos passaram e as pessoas ainda creem que algo realmente foi escondido naquele olho fechado de Zoro. Isto é muito reforçado quando olhamos para outros piratas com cicatrizes muito parecidas com a de Zoro. Mas que ainda abrem os seus olhos normalmente. Oda criou esta chama de mistério e a alimenta com o combustível dos leitores em todos os debates criados. Isto porque enquanto a história por trás do olho ferido de Zoro é mantida em segredo por seu criador. Esta falta de informação inspira os fãs a usarem a sua própria criatividade. E tentarem criar as suas próprias respostas, claro, através de teorias. Uma coisa é certa. As circunstâncias em torno do olho esquerdo de Zoro não são um mistério completo. Porque no mínimo sabemos que isto aconteceu em algum momento durante o intervalo de dois anos, o timeskip. E durante esse tempo cada membro da equipe dos chapéus de palha se comprometeram a treinar e a se fortalecerem. E no caso do Zoro ele teve a sorte ou o infortúnio de treinar com o espadachim mais forte do mundo. E o homem que ele busca superar um dia, Dracule Mihawk. Infelizmente os detalhes do que aconteceu durante esse treinamento, como aconteceu e quem fez a cicatriz. Ainda estão envoltos em uma neblina de mistério. Mas após isso, os colegas de tripulação do Zoro ainda não reconheceram a lesão dele. Não fizeram o único comentário. Apesar de ser algo notável de se perder um olho, ninguém perguntou exatamente o que aconteceu. Mas por que Zoro mantém seu olho fechado? Existem diversas teorias bem legais que posso deixar aqui para vocês fervilharem um pouco a sua mente. A cicatriz do Zoro pode ser meramente estética. Ele realmente perdeu seu olho e não há nada por trás disso. Ou Zoro mantém o seu olho fechado para efeitos de treinamento do seu haki de visão. Porque com isso ele perde metade do seu campo de visão. Ou quem sabe ele guarda um poder secreto como um haki do rei. Que faz muito sentido até ele possuir e despertar. Talvez tenha algo a ver com seu golpe Ashura. Zoro talvez até tenha poderes oculares. Como o olho do falcão que permite ele ver no futuro brevemente. Outra possibilidade é que o mais gosto. O Zoro só esqueceu de abrir o seu olho. Seria magnífico em um momento de calmaria navegando o Luffy. Perguntar sobre o olho do Zoro. E ele dizer que havia esquecido de abrir ele. Como vocês podem ver. Respostas criativas não faltam quando o assunto é Zoro. Mas enquanto o mistério continua. Tivemos uma pequena informação ventilada nos últimos dias pelo criador da série. Esse tópico foi abordado recentemente por Oda. Em uma entrevista que ele teve com Nobuhiro Watsuki. Que é o criador de Huro Onikenshin. Ou conhecido popularmente aqui no Brasil como Samurai X. E alguns podem não saber. Mas o Oda iniciou sua carreira como mangaka. Sendo assistente de Watsuki em Samurai X. E tem grande respeito por seu sensei. Recentemente foi publicado um artbook oficial de Huro Onikenshin. Contendo um bom bate-papo entre esses dois incríveis mangakas. E aqui as coisas ficam curiosas. Nessa entrevista foi revelado. Que o criador de Umbissi disse ao Watsuki. Que quando ele começou a série. Ele já queria que Huro Noa Zoro terminasse como um personagem caônio no futuro. Isto foi dito por Oda no início da série. Em meados de 97 entre os anos 2000. Ou seja, o Zoro surgiu com esse conceito já. E o Oda queria usar desde o início. O Watsuki gostou tanto dessa ideia. Que chegou até mesmo a pensar em utilizá-la na sua próxima série que ele iria fazer. Mas aqui entra a grande sacada de Ichiruda. Quando o Watsuki perguntou na entrevista sobre como o Zoro ficou daquela forma. Oda evitou a pergunta. Ou seja, cabe ele decidir quando será revelado. E se terá algo de importante para a trama. Na minha sincera opinião. Depois de ler tantas entrevistas do Oda. Se ele se esquivou disso. É porque o olho tem sim algo narrativo importante por trás dele. Desde uma marca de superação. Até chegar quem sabe em um poder oculto. Tudo é possível. E certamente será em um momento bem importante para a trama. Onde Oda vai revelar realmente o que aconteceu com o olho dos olhos. E o seu significado. Mas então lendo esta entrevista. Me deu um estalo. E eu me lembrei de algo muito importante. Outra entrevista dada por Oda. Isto em 2007. Que é para uma das tantas revistas comemorativas. Que já saiu para a série One Piece. Essa chamada. O décimo tesouro de One Piece. Muitos talvez não saibam disso. Mas Oda nos contou algo incrível. Primeiro sobre o design. De como é um verdadeiro pirata. E claro sobre o fim da série One Piece. Oda disse o seguinte. Abre aspas. Na verdade um pirata é muito fácil de se identificar visualmente. Por conta do seu tapa-olho. Mas se você tirar o tapa-olho. Há uma grande diferença. Porque aquele pirata sem o tapa-olho. Parece uma pessoa comum. Então isto significa que literalmente. Tapa-olho igual pirata. E vocês já perceberam que em One Piece. Não houve um único pirata com um tapa-olho. Este é o meu segredo. Uma política de bastidores. Não é como se todo pirata tivesse que ter um tapa-olho. Eu posso desenhar centenas de piratas. Sem precisar de um. E com esse pensamento em mente. Foi como tudo começou. A história de um garoto. De aparência completamente normal. Que se tornaria um grande pirata um dia. E tudo isso foi por um único motivo. Se há uma imagem na cabeça de todos. Sobre o que é um pirata. Então pensei em escrever. E desenhar sobre o processo desse garoto. Chegando até lá. Mas não é como se eu não gostasse do tapa-olho. Então nas cenas finais de One Piece. Haverá um pirata que vai aparecer sim com o tapa-olho. E estou muito ansioso para desenhar esse personagem. Fecha aspas. Perceberam algo bem legal aqui? Oda em 2007 nos disse que nas cenas finais da série One Piece. Haverá um pirata que vai aparecer com o tapa-olho. Ele intencionalmente não incluiu nenhum pirata com tapa-olho. Porque nos capítulos finais da sua série. Um personagem durão. Vai aparecer como um verdadeiro visual. De um pirata que as pessoas conhecem. Quem é esse pirata? Bem se Oda pensa nos capítulos finais. As coisas podem ser a funilar para os nossos protagonistas. Mas sabe o que é bem legal? Se você pesquisar sobre quem pode ser esse pirata com tapa-olho. Que o Oda veio a dizer que vai aparecer nos capítulos finais. Os fãs tem diversas respostas. Jinbe, Rox, Dizzeback, Luffy, Barba Negra. Mas o Zoro que parece ser a resposta até bem óbvia. Sempre deixado de canto. Tudo isso porque os fãs querem que ele abra o seu olho. Para ser sincero. Com essa nova entrevista do Oda. Onde ele se esquivou de responder o que exatamente aconteceu com o Zoro. Deixou bem implícito que sim. Existe algo ali. Ele pode um dia abrir o olho? Sim. E quem sabe utilizar poderes ocultos. Que ele guarda por tanto tempo desde o seu treinamento. Mas o olho fechado sempre vai ser parte do Zoro a partir de agora. Mesmo que ele use o poder ele vai fechar novamente. Ou seja, por mais que ele gaste essa energia. E após isso ele vai voltar ao seu design original. Claro para manter os fãs sempre ansiosos. Para ver aquele poder sendo usado novamente. E Zoro nas cenas finais. Com tapa-olho. Além de Dicar. Que a série está acabando. Também o coloca como sendo o único personagem. Com o real visual de um pirata. Então meus amigos. Que assim seja. Muito legal né? Eu gosto dessas entrevistas do Oda. Porque quando ele se esquiva de uma pergunta. Meus amigos. É porque tem algo por trás disso. Já aconteceu em outras. E deu para a gente confirmar muita coisa legal. Tem algo por trás do olho do Zoro. Eu creio que realmente possa ter. Desde que seja uma piada. A piada dele esquecer de abrir o seu olho. Seria fantástico. Cai perfeitamente para o mundo de Upis. Sempre que tem uma coisa que é ruim e engraçado. Isso cai perfeitamente para o mundo do Upis. E Uda pode vir a utilizar. Mas ele pode ter um olho de Falcão. Que eu também acho que seria muito engraçado. Ele abrir o olho. E tem um olho de Falcão. Uma lente ali. Pode ter. Pode ter algo a ver com o Haki do Rei. Não vejo muita lógica. Um olho e Haki do Rei. Haki de observação. Talvez. Mas meus amigos. Eu pergunto para vocês. Qual o grande segredo por trás do olho do Zoro. Eu já fiz um vídeo há muito tempo. E eu acho que está na hora de revisitarmos. E quem sabe trazer novas teorias. Compilar tudo isso em um novo vídeo. E aí. Tem segredo por trás do olho do Zoro. Ou é meramente um design criado por Uda. Quem é o pirata no final da série. Nos capítulos finais. Que vai utilizar um tapa-olho. Luffy. Jimbe. Zoro. Sandy. Chopper. Robin. Deixe as mulheres ali. Sempre belas. Não coloque cicatrizes nos seus rostos. Mas é isso meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixe um likezão. Até as próximas. Valeu por assistir. E fui. E aí. E aí